Muito bom dia, eu sou Vanessa Santos e chegou o nosso momento de orar para Deus e entregar o controle total das nossas vidas em Teu altar. Vamos pedir que vá na nossa frente, abrindo todas as portas e caminhos do nosso sucesso e da nossa prosperidade e sabedoria, porque o dia só começa de verdade quando confiamos as nossas vidas ao Pai, na certeza de que Ele já está fazendo tudo por nós. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like no vídeo e abençoe mais pessoas compartilhando essa mensagem com todos os seus contatos. E escreva agora nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Repita com toda a sua fé e entregue para Deus. Hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por todas as bênçãos que já nos concedeu e por todas que ainda não estão nas nossas mãos, mas que a Tua infinita a bondade e misericórdia já reservou para nós, confiamos em Ti, Senhor, e confiamos no Teu agir em nossas vidas. A Tua providência não falha e tudo o que pedimos e necessitamos já está vindo para nós. O Teu amor e o Teu cuidado nos protege de todas as ciladas que o inimigo preparou para nós. A Tua paz nos acalma e a Tua sabedoria nos direciona para os melhores caminhos. A Tua força nos conduz para a frente e o Teu Espírito Santo nos faz vencer todos os obstáculos e desafios. A Tua palavra nos motiva e nos faz seguir os Teus passos. A Tua verdade nos ensina e a Tua justiça nunca falha. O Teu poder nos abençoa e nos traz tudo aquilo que pedimos com fé. Então traz agora, Pai querido, tudo aquilo que pedimos e que necessitamos. Vem agora, Senhor, e derrama as Tuas dádivas sobre nós. Sacie a nossa sede de Ti, meu Deus, e nos purifica em Teus rios de águas limpas e cristalinas. Preencha a nossa alma com a Tua sabedoria, fortalece os nossos planos e realiza todos os nossos projetos. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo sucesso no trabalho, pelo emprego para quem se encontra desempregado, pela provisão para quem está necessitado, pela multiplicação da nossa colheita e pela fartura em nossa mesa. Gratidão, meu Pai, por todas as portas abertas e caminhos liberados, por todas as oportunidades que estão surgindo para nós e por todas as bênçãos que estão sendo derramadas por Ti. Gratidão, meu Deus, por cada bênção recebida. Gratidão por estar conosco aqui neste momento. E gratidão, Senhor, por nos amar tanto assim. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, o nosso coração está cheio de gratidão por Ti e por tudo que já recebemos das Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que muitas bênçãos já estão chegando. Tantas que nem conseguimos contar. Bênçãos de prosperidade, bênçãos de fartura, de cálices transbordando, de mesa farta e de celeiros cheios. Ó Senhor, nós somos gratos por todas as bênçãos que derramam constantemente sobre nós e que nos faz mais que vencedores. Pedimos a Ti, meu Pai, que entre na nossa casa e que derramam as Tuas bênçãos sobre a nossa família. Acaba com todas as brigas e confusão. Desfaz com toda a discórdia. Reestrutura o nosso lar, Senhor. Reconstrói todos os relacionamentos em crise e os casamentos que se acabaram. Traz este esposo de volta, Senhor. Restitui este Filho que está nos vícios e no mundo das drogas. Prospere este lar, meu Deus. E traga a comunhão entre todos e o respeito e a compreensão. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em João, no capítulo 14, versículo 13, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que nos concede quando pedimos com fé em nome do Teu Filho Jesus. Somos gratos, meu Deus, por todas as Tuas misericórdias e por perdoar os nossos erros e pecados. Somos gratos pela vida que nos concede e por nos sustentar até aqui. Somos gratos pelo alimento na nossa mesa, pela cama que descansa o nosso corpo e pela casa que nos abriga. Somos gratos pelos Teus livramentos, Senhor, por todas as coisas que nos livrou para podermos estar aqui mais uma vez. Somos gratos pelos Teus cuidados, meu Pai, e pelo carinho com que conduz as nossas vidas. Somos gratos pelo nosso trabalho e por nos conceder a renda para trazer o sustento da nossa família. E somos gratos, Pai querido, por todas as bênçãos que derrama sobre nós e por muitas outras que ainda virão. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por responder a todas as nossas bênçãos. Agradecemos a ti, meu Pai, porque já afastou todo o mal da nossa vida. O Senhor já repreendeu o inimigo e acabou com toda a obra de feitiço e de bruxaria. Desfez com os laços de morte, tirou os espinhos e as cobras venenosas. Quebrou as correntes, soltou as amarras, tirou as pedras do caminho. Derrubou as muralhas na nossa frente, afastou os assaltos, acidentes e balas perdidas. Saurou todas as nossas feridas, curou os enfermos e restituiu a saúde aos doentes. Somos gratos por tudo, Senhor, e queremos continuar entregando as nossas vidas em tuas mãos. Para que a tua glória continue se manifestando em nós, e a tua vontade prevaleça acima da nossa. Agradecemos a ti, meu Pai, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.